Olá, querido, tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar início, tá? A correção do exercício padrão, lição 6 do nosso material, tá bom? Então curte esse vídeo, compartilha, segue o nosso canal, que eu tenho certeza que essa correção, essas 51 questões, vão agregar muito no seu estudo, tá bom? Vem com a gente! Epicar 84 Por um ponto A, passam infinitas retas, todas coplanares. Essa é a proposição 1. Proposição 2 Dois pontos distintos determinam uma única reta. Proposição 3 Entre dois pontos distintos de uma reta, existem infinitos pontos. Proposição 4 A reta não é infinita. Ok, queridos alunos, estamos aqui agora com a questão. Tá? Então vamos desenrolar, vamos desenvolver essa questão aqui pra vocês. Preste atenção. Eu tenho aqui na primeira proposição, ó, por um ponto A, passam infinitas retas, todas coplanares. Eu puxo aqui, ó, um detalhe simples, pensa comigo. Eu jogo ela pra cá, vou fazer um plano, ó. Tenho aqui um plano qualquer, plano alfa. E nesse plano alfa, como ele falou, eu faço um ponto A. Vou fazer um ponto A aqui, ó. Tá aqui o meu ponto A. Pensa comigo o seguinte, né? Por um ponto A, passam infinitas retas, todas coplanárias. O detalhe é esse, todas coplanares, tá, gente? Então quando você tiver essa palavra, todas, nunca, nenhuma, sempre, fica de olho, preste atenção, porque isso pode ser pegadinho. No nosso caso aqui, ó, olha o detalhe. Eu tenho uma reta que passa pelo ponto A, outra reta que passa pelo ponto A, outra reta que passa pelo ponto A, e realmente, nesse caso aí, são todas coplanares. Todas estão pertencendo ao plano alfa, certo? Mas imagina que a minha caneta é uma reta. Eu posso vir aqui, ó, pelo ponto A e fazer essa reta perpendicular ao plano alfa. Concorda? Tá? Então esta reta está passando pelo ponto A, porém não é coplanar em relação às outras retas. Ela está em um outro plano. Fechado? Então o que é que eu posso falar disso aqui, ó? Por um ponto A, passam infinitas retas, todas coplanares. Isso aqui é falso, tá bom? Isso aqui é falso. Próxima. Próxima proposição. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Isso aí a gente já pode afirmar de verdade, com certeza que é verdade, tá? Dois pontos distintos determinam uma única reta, um postulado, não tem para onde correr. Então essa aqui para a gente é verdadeira, tá bom? Terceira proposição. Entre dois pontos distintos de uma reta existem infinitos pontos. A gente sabe que uma reta é formada de infinitos pontos, tá? Então entre dois pontos distintos eu também tenho infinitos pontos. Logo, essa aqui também é verdadeira, beleza? Para fechar, a reta não é infinita. Porra, a reta não é infinita. Isso aqui, gente, é falso. Por quê? Porque a reta é infinita. A reta não tem fim. Então essa palavrinha aqui, ó, não, ela está querendo te pregar uma peça. Mas você não vai cair nessa, certo? Então a reta não é infinita, é falso. Vamos analisar o que a gente tem de alternativa aqui, ó. Ele fala aqui, considerando as proposições, vale afirmar que letra A, todas são verdadeiras. Detalhe, todas, né? Então todas são verdadeiras, é difícil acontecer. Pode acontecer? Pode. Mas a gente tem que prestar atenção nessa palavra todas. Na letra B, apenas dois é verdadeira? Não. Beleza, dois é verdadeira, mas a três também é. Então não é a letra B, risca a letra B, risca a letra A. Vamos na letra C. Um e quatro são falsas. Opa, um, um e quatro são falsas. Então você pode marcar sem medo de errar. Letra C e correr para o abraço, tá bom? Então, para essa primeira questão aqui, Epicaro 84, resposta letra C. Já venha com a próxima questão. E aí E aí E aí E aí E aí